Existe uma mudança, se você fizer uma mudança mental, que se você fizer, com toda certeza você vai ganhar mais. Com toda certeza. E vamos lá, antes de eu te explicar que mudança é essa, eu compartilhei isso com uma cliente que fez a sessão de estrave aqui comigo. No final aqui do vídeo vou até te explicar um pouco melhor sobre como que ela funciona. Mas enfim, basicamente o seguinte, ela já tem bons resultados financeiros. Tem um negócio e aí vez por outra faturava 30 mil, 15 mil e assim vai. E ela falou comigo, olha, eu tenho um objetivo de 70 mil. 70 mil é o que está aqui na minha mente como objetivo. E com 70 mil, o máximo que ela chegou, com esse objetivo de 70 mil, o máximo que ela chegou foi em 30 mil. E aí eu falei com ela, olha, maravilha, o que a gente vai fazer aqui então no seu caso? A gente vai colocar na sua mente um objetivo maior, um objetivo de 200 mil reais. Qual que é a ideia aí? É o seguinte, eu já falei algumas vezes isso aqui, né? Mire na lua que se você errar você acerta as estrelas. O que quer dizer isso financeiramente falando, né? Olha, é muito difícil, sinceramente, é muito difícil você alcançar aquilo que de fato você quer. É difícil, não é simples alcançar. Pô, eu tenho tal objetivo, você alcançar aquele objetivo não é simples. Ou seja, alcançar a lua não é tão simples. Mas alcançar a estrela é mais simples. Então, tudo depende de qual é a sua lua. Qual que é a sua lua? Qual que é o seu objetivo? Então, por exemplo, tá? Você tem um objetivo, ah, eu quero muito fazer 10 mil reais por mês. Eu quero muito 10 mil reais. Eu quero muito 10 mil. Eu quero muito 10 mil. Só que você não passa dos 5. Se o seu objetivo começa a ser 30 mil reais por mês, é mais fácil você chegar no 10. Tá? Por quê? A nossa mente, ela trabalha em cima daquilo que a gente dá pra ela, né? Um bilionário, ele não vai ter ideias pra ganhar 10 mil ou 100 mil reais. Porque a mente dele dá a ideia de bilhões, né? E, baseado naquela ideia, ele vai fazer algo e, pô, tudo dando certo, ele vai chegar no valor X. Ou seja, é muito mais fácil você trabalhar a sua mente com uma ideia de, nesse caso específico dessa cliente, trabalhar essa ideia de 200 mil por mês e ela chegar no 70, que é a estrela, do que ela ter o objetivo de 70 e chegar no 70. Entende? Então, é um detalhe. É uma mudança. E qual que é essa mudança? Querer mais. Querer algo acima. Colocar um objetivo acima. Se o seu objetivo hoje é 10, só de você colocar o objetivo em 30, isso já facilita você chegar nos 10. Entende? Então, faça essa mudança. E, é claro, né? Quando eu te falo assim, faça essa mudança, não é algo assim. Ah, como que eu posso fazer isso? Nesse exemplo que eu estou te mencionando, né? É uma cliente da sessão de estrago. A sessão de estrago, sua prosperidade. Tem um link aqui abaixo com todos os detalhes, mas basicamente é onde eu te ajudo de forma pessoal a reprogramar sua mente, eliminar crenças limitantes, colocar esse tipo de pensamento mais elevado na sua mente. Então, tem todos os detalhes aqui, tá? Então, eu vou te fazer dois convites nesse sentido. Um, sessão de estrago. Se você puder, é o melhor dos mundos, tá? Se você não puder, adquira o Guia Mente Próspera na Prática, tá? Por apenas R$19, você tem um manual completo onde eu explico todas as minhas técnicas ali, as principais estratégias para fazer tanto essa questão aí de pensar grande, né? Como tudo mais que você precisa aí para realmente criar uma mente próspera. É todo um passo a passo, tá? Então, se você pode fazer a sessão, faça a sessão. Tem um link aqui, você vai conversar com a minha equipe, eu vou te explicar tudo. Se não está dentro das suas condições, adquira aí o Guia. Fez sentido essa conversa? Fez sentido essa ideia de, pô, eu pensando maior, fica mais fácil ao alcançar? Fez sentido? Deixa um comentário aqui. Eu gosto muito de saber se está fazendo sentido isso que eu estou conversando aqui com você. Ok? É isso. Forte abraço e a gente se vê em um próximo vídeo.